futuro profissional. Estão abertas as inscrições 2019.2 para os cursos da FACENE, que é a faculdade mais estruturada e conceituada da Paraíba. A única com hospital conveniado, exclusivo, dois centros de saúde próprios, fazenda escola, além de super laboratórios equipados com o que há de mais moderno. Conheça agora nessa produção exclusiva alguns dos cursos disponíveis para você. Bora gravar? A FACENE chega aos 20 anos com uma faculdade mais bem estruturada e conceituada da Paraíba, mas sem deixar de lado, claro, o cuidado e o respeito ao aluno. Esse é o laboratório de bioquímica. Aqui, os alunos do curso de farmácia, que por sinal é nota máxima no MEC, podem vivenciar na prática o aprendizado de sala de aula. Assim como odontologia, que além de ser conceito 5, a FACENE ainda disponibiliza gratuitamente ao aluno todos os instrumentos e materiais de consumo até o fim do curso. Não é isso, Jamile? É isso sim. E isso fez toda a diferença na minha escolha. Tá vendo aí? Além de uma formação humanizada e com responsabilidade social, aqui na FACENE você se torna o melhor. E a FACENE oferece oito cursos de graduação com excelentes conceitos do MEC e no Guia do Estudante. Então não perca mais tempo e agende agora seu vestibular, concorra a bolsas de até 60%, isso mesmo, 60%. Ligue 2106-4777 ou acesse facene.com.br. E agora chegou!